O projeto define um marco legal para a União, Estados e Municípios para execução de obras e para aquisição de bens e serviços. O texto substitui a Lei de Licitações, a Lei do Pregão e o Regime Diferenciado de Contratações. Um dos destaques do novo marco regulatório é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que deverá ser instituído pelo Executivo Federal e terá abrangência em todos os entes da Federação. Segundo o texto, o novo portal pretende contribuir para a diminuição de custos de transação e aumentar a competitividade dos processos licitatórios. Outra novidade é que, pela nova lei, obras de grande volto devem ter um seguro de 30% do valor contratado. A medida pretende garantir a conclusão do contrato em caso de dificuldades enfrentadas pela empresa. O projeto ainda aguarda votação em segundo turno na Câmara para seguir ao Senado.